da senadora. Senadora, com a palavra. Muito obrigada, senhor presidente. Estava ali cumprimentando nosso ex-ministro Borges da Silveira, paranaense, que agora está prestando serviço e apoio a outro estado. Queria cumprimentá-lo dessa tribuna. Agradecer muito a vossa excelência, agradecer muito ao senador Cassol, também ao senador Vital do Rego, que me permitiram usar esse horário, por conta de um compromisso que eu tenho agora às 18h30. Mas o que me traz essa tribuna hoje é a visita que nós recebemos na Comissão de Assuntos Econômicos desse Senado, do presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, que veio fazer a sua exposição sobre as políticas macroeconômicas e as medidas adotadas pelo Banco Central no controle da inflação e também na condução da política econômica do país. E eu gostaria de registrar nesse plenário e passar aos senadores, senadoras, também quem está nos ouvindo em casa através da TV Senado, da Rádio Senado, é o relato feito pelo presidente Tombini da situação atual do nosso país em termos de economia. Aliás, um relato pertinente, muito bem explicado, uma exposição profunda sobre todas as medidas que eu quero reproduzir aqui. Segundo o presidente do Banco Central, o Brasil apresenta uma ótima perspectiva de crescimento no médio e no longo prazo. As políticas públicas adotadas pelo governo permitiram a rota do crescimento sustentável. Cumpre destacar o sucesso do tripé da economia, câmbio flutuante, meta de inflação e política fiscal responsável. Esse tripé se mostrou efetivo em momentos de crise e ajudou a consolidar o cenário promissor que existe hoje no Brasil. É preciso adaptar essas políticas aos novos desafios. Ele disse que o aperfeiçoamento do regime de metas de inflação está avançando e que há uma maior potência da política monetária. O regime de meta de inflação ajudou a combater choques econômicos adversos e a manter a inflação sobre controle. A política de inflação tem sucesso pela sua simplicidade e pelo entendimento fácil por parte da sociedade e do seu funcionamento. O ministro Tombini destacou que isso tem permitido uma trajetória consistente de redução das taxas de juros e uma expansão do mercado de crédito. Há um cenário positivo que deve levar ao aumento do emprego, senador Paim, e da renda no Brasil.